Tudo bem? Hoje nós iremos desembarcar na cidade de Marliéria. Foi um pedido do canal para que aquelas pessoas não conheçam a cidade. É a minha cidade natal, é a cidade que eu resido até hoje. Tenho muito amor por essa cidade. Convido a vocês a virem fazer essa viagem conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal Marcelo Braga, oficial do YouTube. Muito obrigado! Estamos chegando na cidade de Marliéria, aqui do acesso da BR-381. Quem tiver vindo de Belo Horizonte ou do Vale do Asso passar pela 381, vai chegar aqui, nesse ponto. Aqui é o princípio da cidade, bairro Santo Antônio, primeiro bairro da cidade de Marliéria. Sejam todos bem-vindos à cidade. Cidade acolhedora, cidade simples. Cidade de pessoas acolhedoras, pessoas que sabem receber o digitante. Sou nascido e criado aqui nesta cidade. Até hoje moro aqui. Minha família é uma das famílias tradicionais dessa cidade, família Moraes. Para quem já não conhece, pesca e curta o vídeo. É um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, região sudeste do país. Localiza-se no Vale do Rio Doce e pertence ao colar metropolitano do Vale do Aço, estando situado a cerca de 190 quilômetros a leste da capital do estado. Marliéria foi fundada em 12 de dezembro de 1953. Quem nasce em Marliéria é Marlierense, padroeiro Nossa Senhora das Dores. Aqui é o livro Eta Babilônia, que conta a história, fatos da cidade. E esse aqui é um folder que a prefeitura realizou há uns tempos atrás. Aqui analisa a prefeitura municipal de Marliéria e aqui a praça JK. Como os todes podem ver, é uma cidade bastante tranquila, uma cidade calma, de poucos movimentos. Isso é o interior de Minas Gerais. Temos o banco de Sikop, logo mais embaixo. Ali, logo ali à frente, está a entrada da pousada, só lá das orquências. Pousada bastante conhecida da cidade. Casarão do Sr. Juca Pontes Morador antigo da cidade. Jaguaraçu, uma cidade vizinha que faz divisa com Marliéria. Aqui, mais uma vez, o Casarão do Sr. Juca Pontes. Pessoal, aqui nós estamos no Parque de Exposições de Marliéria, onde são realizadas festividades, encontros dos cavaleiros, cavalgada e entre outros eventos. Logo ali no fundo tem o campo de futebol, atrás daquele galpão. Temos a paisagem, a serra, clima bastante agradável. Frio, muito bom mesmo. Hoje nós estamos contornando a cidade de Marliéria, a cidade importantíssima do estado de Minas Gerais. Estamos aqui hoje, eu, Marcelo Braga, e o repórter do canal Marcelo Braga Oficial, e o Guilherme Moraes, diretamente de Marliéria para todo o Brasil. Você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, e se gostar do vídeo, deixe seu like. E aqui vocês conferem a igreja católica da cidade de Marliéria. Aqui você confere o interior da igreja católica, modelo antigo, rústico, as pracinhas, o verde. E na sequência, vocês vão conferir o Pico do Jacroá. Pico do Jacroá. Um dos montes mais altos aqui da região, onde você avista as montanhas, outras cidades. A imagem daqui é muito linda. Quando o guia do Tomás Marliéria chegou e contemplou essa visão, ele disse em francês, Deus é maravilhoso. Isso, quem estava perto, perto dele, falaram que foi algo parecido com o Jacroá, aquela frase dita por ele. porque a beleza é incrível. Ele caiu de joelho e se referiu a esta frase. Nós podemos observar o Parque Estadual do Rio. Esse aqui, pessoal, é o mirante Jacroá, cartão postal de Marliéria. Quando viés de Marliéria, conheço o mirante Jacroá. São aproximadamente 3 quilômetros do centro de Marliéria até aqui. Gente, muito obrigado a todos. Guilherme Moraes para o canal Marcelo Braga, oficial do YouTube. Curte, se inscreva no canal, ativa o sininho, paisagens, fotos, filmagens das cidades, mostrando a beleza de nossa região. Muito obrigado a todos. Pois bem, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma reportagem. Demos para conhecer um pouco da cidade de Marliéria, alguns pontos turísticos, inclusive o mirante do Jacroá e suas belas paisagens. Fica o meu agradecimento. Até o próximo vídeo. Outra cidade, outra reportagem. Nosso profundo agradecimento. Guilherme Moraes, o seu repórter preferido para o canal do Marcelo Braga, oficial do YouTube. Muito obrigado. O meu nome é o meu nome. 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 O meu nome é o meu nome é o meu nome. O meu nome é o meu nome. O meu nome é o nome é o nome. Obrigado.